Música Estamos de volta com mais um Rorei de Pokémon Gold É... Eu não sabia Mas o Golbat O Zubat voltou pra Golbat No Lego 22 Eu achei que era no Lego 25 Então Eu acabei evoluindo É... E assim Eu queria mesmo deixar a evolução pra pegar no vídeo Com a batalha e tudo mais Só que Eu... Eu calculei errado Desculpa gente É... Bem O ginásio daqui Eu não vou fazer agora Na verdade primeiro eu vou ir num lugarzinho Não, não é pra cá não Ou é... Talvez seja Ah... Pera... Então essa é a torre de rádio O que você quer seu patch? Sai daqui Aqui Aqui é o que? Aqui é o que? A estação da cidade Eu não lembro Mas eu acho que o professor lá Ele tem um programa nessa estação Desse cara aqui Eu acho que você muda o nome do Pokémon com ele Ou parada assim Tipo Aqui Que tem a... Uma paradinha Vai muito desagradável É muito desagradável Eu acho que você tem Pokéons raros com você Deixe-me vê-los Pouca maníaco Dona de querra do batalhar Mandou o Slowpoke Vamos ver como é que tá o meu Go-Buds Eu não... Não... Peço de grandes coisas na vida dele não Só ficou mais forte né Ah é super efetivo Eu posso crer O Slowpoke ele é psíquico também O Slowpoke ele é psíquico também Hummm, acabei de ter uma ideia do meu Pokémon de água ser o Slowpoke, só que eu vou ir ele para Slowking, arrumar King's Rock em algum lugar, que eu arrumo nesse Pokémon, mas vou arrumar. Vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer, tem muita escolha, é isso que eu foda, Super Nasteru, Super Nasteru, hummm, morde esse pedaço de lata, ai, doeu, ah, achei que ia bater para cá, Paralizada Paralizada Não vou trocar, vou continuar com o que você gosta, Paralizada, gosta não, eu gosto do Golbat pra caralho, eu só tenho que... Eu não lembro quando o level que ele evolui para Crobat Da segunda geração já vira Crobat, né? Eu tenho quase certeza que sim, vira, vira assim, vira assim Só não lembro quando o level é, mas esse deve ser alto Só não lembro quando o level é, mas esse deve ser alto É tipo uns 40 ou 45 Porra, mais um Magnamatic E aí 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 Ah, finalmente alguma coisa diferente Ah, só que tá bem chato batalhar paralisado É uma merda batalhar paralisado Puta Nossa senhora Aí O batalha demorada Tá, eu vou, na verdade, eu vou botar o Ghastly na frente Porque, né, falta um level pra ele subir pra evoluir E, é da piseira, ele evolui Deixa eu ver Cofre Ah, sim, cofre é o que você precisa pra poder E aí, cortou o cabelo e ficou forte Que porra É o oposto do Sansão, né É Enfim Ghastly aprender um ataque novo Que no inglês seria Nightshade Aqui é Vulto Noturno Não afetou ele Muito triste Também não afetou ele Muito triste Eu vou trocar pro Ghastly Não é o Ghastly não Vou trocar pra Bailey Só deixei o Odish no meu grupo por causa do Cut Ah, mano, o céu Tá quente pra caralho Aqui Porra Ah, ele usou cortar Ele usa Cut Eu acho legal Quando o NPC usa um HM Uhul Ah, mais uma batalha Devo dar passear num cassino, mano Você tinha que estar morto Só é brabo Vamos ver Meu Deus do céu Invalidar? Mas falhou Isso é muito macabro Mais um Grimmy Pô, tô vendo Que se eu não atender um ataque diferente Que no Ghastly Um ataque que não seja fantasma, no caso Ele não vai servir pra nada No próximo ginásio que eu vou enfrentar Isso é ruim Porque ele é o que está com o level mais alto Vai virar um Hunter daqui a pouco E quando você sai daqui, sai um lugar diferente Eu vou no Poker Center pra poder carregar a vida dos meus bichinhos Dos meus bichinhos Dos meus bichinhos Ai, caceta Pronto Vida recarregada Vamos lá Agora Eu não vou no ginásio agora Eu vou seguir reto Porque tem um porreiro de coisa lá pra frente Tem muita gente pra batalhar E esse ginásio é difícil Esse ginásio é difícil A líder dela é muito forte E como até agora Nessa parte do jogo Não tem nenhum pokémon lutador Eu acho Eu acho, não sei Então dificulta o rolê Aí galera Vai começar a ficar mais forte aqui agora Tá aparecendo Bicho leva o 5 Agora você leva o 5 Boopings é legal Boopings é legal Eu gosto do Boopings Ah, só isso que você tinha? Vou mostrar a minha namorada Que eu sou quente A galera da cidade Tem uns fetichos estranhos, né? Vamos quantos Hum, deixa eu ver pra aqui Enrola a defesa Isso é o Defense Core, né? É, isso foi bem melhor do que o Bem melhor do que o Falta pouco Mary Que cocô Não tem vergonha não Vou botar um Mary numa luta Paralizado Paralizado Talvez se você vai tirar tipo Doze Dessa vez Se funcionar assim É um bom ataque Somente em ginásio Ou contra a elite forte Você fica Botando aqueles itens de defesa Pra caralho E de itens de ataque Pra caralho Aí você começa a bater Você golpeando cada vez mais forte Contra as minhas fortes Aí os outros Você Ita em speed Tem que ser um pouco Rápido Meu Deus Esse Pikachu tá estranho Parece que tem uma pata só Será que eu vou subir de neve? Subir de neve O que? O guest está evoluindo Oh meu Deus Parabéns Seu guest evoluiu No Hunter Tá Agora eu vou botar O Goblet Na frente Novamente Eu acho que eu vou deixar Meu Goblet forte Pra caralho Eu vou ver se eu consigo Fazer isso Porque eu acho Que vai ser Entre os três Que eu estou agora Ele vai ser Minha melhor escolha No Ginásio Somente agora Que ele evoluiu E tá Bem mais forte E fora que O Bite Morder Ele Tem a chance De fazer Com que o Pokémon Não ataque Na próxima Rodada Isso é muito bom Sendo que também O ataque Está forte Seja a ponto De matar geral Numa porrada Só Então Isso até facilita E também O ataque Tem PP Pra caralho Tem 25 de PP Aguentou Aguentou Eu quero prender Wing Attack Também Tô seguindo Veja a descesa das minhas bolas Ai muito bom Obrigado 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 Eu lembro desse momento Magneto Vai Go Vai Go É Tô com Voltorn Uau Gain Muitas Xperiências 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 Eita Mais uma volta Não mais forte Que o outro Porém Nenhum forte O suficiente Ah Último Dele Ah Esse não Morreu Numa porrada Só Zagneira É muito estranho Parece um Sonic Estranho Muito estranho Muito estranho Eita Magmar Magmar É fortinho Mas não é XP Boa Também Olha Smoke screen Isso diminui A sua Ah não Achei que era Já Confundiu a Ai... Mais logo, bicho. Sim, subiu de level. Level 24. Bom, eu acho que vai ficando cada vez mais forte. E esse é o rolê. E é isso aí. Eu vou finalizar esse rolê por aqui. E no próximo eu vou continuar seguindo essa rota. E se passe... Começar o ginásio já. Até o próximo vídeo. É nóis.